Doente de Amor A dor do amor e con outro amor que a xente cura Fim curar a dor deste maute amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clara da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se lhe sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul E quando a noite vai se agonizando no clara da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se lhe sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul Sair de que jeito, se lhe sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer